Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um 5 vídeos absurdos. E hoje vamos falar das estrelas de foguetes e do aglomerado de galáxias Abel S1063. O sistema binário Etacarinai é formado por duas estrelas massivas. Essas estrelas estão tão próximas que quando você tenta observá-las, elas formam uma única mancha luminosa com um diâmetro de quase duas vezes a distância entre a Terra e o Sol. Etacarinai B, uma das estrelas da dupla, é um milhão de vezes mais brilhante que o nosso Sol. Já Etacarinai A é um monstro que brilha 5 milhões de vezes mais que o nosso Sol e possui 90 vezes mais massa. A menor distância que essas estrelas chegam uma da outra é equivalente à distância entre Marte e o Sol, o que é pouco para dois corpos tão grandes. Essa aproximação acontece a cada 5 anos, e quando isso ocorre, os ventos solares emitidos pelas duas estrelas se chocam, gerando temperaturas superiores a 50 milhões de graus Celsius. O choque desses ventos acabam criando esse desenho em forma de ampulheta característico de Etacarinai. A ideia de que essa forma de ampulheta era causada pelos ventos solares dessas duas estrelas era uma teoria até a chegada desta foto, obtida pelo interferômetro do Very Large Telescope, lá no Observatório Europeu do Sul, o ESO, que fica no Chile. Foi graças à análise dessa imagem que foi possível confirmar a teoria de que essa estrutura foi causada pelo choque de ventos solares resultante da batalha entre essas duas estrelas de Etacarinai. Já se imaginou amarrada a um foguete que foi lançado para o espaço? Obviamente que você morreria na viagem, mas pelo menos a paisagem seria muito bonita. Mas podemos ter essa visão sem ter que doar a nossa vida pela ciência. É só colocar uma câmera GoPro no nosso lugar que ela irá ver a paisagem por nós. Aqui assistimos o lançamento de um foguete Space Loft 10. Uma câmera GoPro foi colocada nele e ela registrou a subida da espaçonave, que chegou a 120 km de altitude, numa velocidade máxima de 5,5 vezes a velocidade do som. Vocês já ouviram falar do asteroide 16 Psyche? Ele é um asteroide metálico de 300 km de diâmetro. Se uma belezinha dessas cair aqui, pulveriza a vida na Terra. Mas fiquem tranquilos que isso não irá ocorrer. A notícia acerca desse asteroide é que ele pode ter água em sua superfície. Um telescópio de infravermelho da NASA detectou evidências de água, ou hidroxilia, que é uma molécula composta por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio na superfície do asteroide. Até então, os astrônomos não esperavam encontrar esse tipo de substância em asteroides metálicos, pois se acredita que eles são formados em condições muito secas. Uma explicação para isso é que o 16 Psyche sofreu impactos com asteroides menores que continham voláteis como carbono, hidrogênio e água. Em breve poderemos ter mais informações sobre esse asteroide, pois a NASA está estudando a possibilidade de enviar uma sonda até ele. Vocês conhecem a sonda MAVEN? Ela está lá orbitando Marte para estudar a sua atmosfera. Seu equipamento de ultravioleta produziu esse filme, que mostra uma rápida formação de nuvens em Marte no dia 9 deste mês de outubro. Foram registradas 7 horas de rotação para criar esse vídeo, que nos mostra nuvens brancas ao redor de vulcões, e também ao redor do Monte Olimpo, que é a maior montanha do Sistema Solar, sendo 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Nesse vídeo podemos ver ele lá na região equatorial do planeta. Esse vídeo é interessante porque nos mostra o quão rápido é a formação de nuvens ao redor dos vulcões no período da tarde marciana, coisa que também ocorre aqui na Terra, quando o fluxo dos ventos sobre as montanhas acabam criando nuvens. Formação de nuvens da tarde é uma ocorrência comum no oeste americano, principalmente no verão. E para finalizar, mais um zoom no céu possibilitado pelo telescópio Hubble. Desta vez, o alvo é o aglomerado de galáxias Abel S163. Cuidado para não confundir com Abel 2744, que eu citei em outro vídeo. Eu tenho uma coisa bem interessante para falar desse aglomerado. A sua enorme massa atua como uma lente de aumento cósmico em galáxias mais distantes, as tornando brilhantes o bastante para que o Hubble consiga fotografá-las. A luz vinda desse aglomerado leva 4 bilhões de anos para chegar até nós, e ele se encontra no centro desta imagem. Já os arcos de cor azulada são imagens ampliadas de galáxias que estão muito mais longe que o aglomerado Abel S163. Eles estão a aproximadamente 8 bilhões de anos-luz. Como esse aglomerado tem cerca de 100 trilhões de vezes a massa do nosso Sol, as luzes emitidas por essas galáxias mais distantes acabam sendo distorcidas e ampliadas por essa massa colossal. E assim, podemos observar as galáxias de um tempo em que o universo ainda era muito jovem. Esse fenômeno se chama lente gravitacional, uma consequência da distorção do espaço-tempo causado pela influência da gravidade, conforme foi previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein. Isso há mais de 100 anos. Poder olhar para um tempo em que nada disso ao nosso redor existia me deixa com uma questão na cabeça. Se existiu algum ser naquelas galáxias de 8 bilhões de anos atrás, será que ele iria imaginar que nós, humanos, estaremos observando eles 8 bilhões de anos no futuro? E o que nos garante que nós não estamos sendo observados por seres bilhões de anos à frente de nós? Tudo o que fazemos ecoa para todos os cantos e épocas no universo. Estamos escrevendo a nossa história no tecido chamado espaço-tempo. E mesmo depois que a nossa existência se extinguir, ela irá estar começando em um outro ponto de vista, como se ela se repetisse. A eterna repetição. Você gostaria de viver a vida que você tem hoje, várias vezes? Enfim, esses 5 vídeos absurdos vão ficando por aqui. Se você gostou dele, deixe seu gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até! Um grande abraço e até! Legenda por Sônia Ruberti